Este programa é livre para todos os públicos. Olá, chegando mais um Diversidade aqui pela sua TV Itararé. Mais que televisão, nossa cultura no ar. E as inscrições para o Festival Digital do Semiárido serão encerradas hoje, dia 30 de junho. O evento, que tem o apoio do Instituto Nacional do Semiárido, premiará as melhores películas sobre a temática semiárido e acontecerá no próximo mês de julho, nas cidades de Campina Grande e Cabaceiras. E agora, no Diversidade, você curte o quadro Vitrola. Vamos mostrar um pouco da história e da arte de uma nova cantora paraibana que tem despontado como uma grande revelação da música regional. Seu nome? Sandra Belê. Meu nome é Sandra Belê. O Belê vem da minha cidade, que é Zabelê, no Cariri Paraibano. E foi de Zabelê que eu tirei toda a mágica de cantar o que eu canto. O pessoal diz, você fez técnica vocal? Eu digo, não, não estudei música, mas quer laboratório melhor do que Zabelê, uma cidade com dois mil habitantes, onde eu ouço os bois passando assim na calçada, o vaqueiro aboiando, o rei Zato cantando, sabe? Então, essa musicalidade sempre foi muito presente na minha vida. Tá? Assim, claro que eu não percebia com esses olhos de hoje, mas que essas coisas entravam em mim, assim, entravam na minha cabeça, no meu cérebro e ficavam guardadas lá. E foi daí que eu tirei força para cantar, para continuar cantando, lutando. O verão, seu cantar, me cantar. Em 98, em 98, na escola, a gente começou a fazer uma bandinha lá para fazer paródias para as eleições da escola, né? Simulação de eleição. Então, fizeram paródias e alguém tinha que cantar. Aí eu peguei a música e comecei a cantar. E todo mundo gostou, e para todo canto que ia a bandinha nessa época, eu cantava as paródias. Então, começou daí. Eu comecei a cantar, fui cantando lentamente, sem sair de saber ler, cantando por lá mesmo e tal. Até conhecer Zé Ferino, Romero Zé Ferino, que chegou lá na cidade, me conheceu e propôs que eu cantasse a música de Elomar. Não foi? Violeiro. Eu não conhecia e fiquei assustada, porque é uma música enorme, cantada por Elba Ramalho. E eu disse, meu Deus, que música tão estranha, né? Só que aí eu topei cantá-la. Aí ele disse, você vai ter tanto tempo para cantá-la na festa da padroeira de lá. E eu cantei para choque da população. Vocês que agora estão me ouvindo, jurindo é pelo santo menino, o Viz Maria que ouviu o que eu digo, se for mentira eu me mando em um castigo. Então, ela é toda desse jeito, né? Várias estrofes. E eu cantei para a população e o pessoal ficou parado. Por quê? Uma filha da terra cantando aquilo que ninguém tinha ouvido. Porque, infelizmente, a mídia de massa que vai para lá, hoje não leva esse tipo de música. Então, as pessoas ficaram achando estranho, mas tudo bem, né? E até hoje as pessoas acham estranho lá, mas me respeitam muito, porque, de certa forma, eu já tenho divulgado o nome da cidade em todo canto, para onde eu vou eu levo o Zabelê, tá entendendo? E as pessoas me respeitam. Mas ainda tem gente que fala assim, Sandroli, sua voz é muito linda, só que eu não entendo muito, não, o que tu canta, não. Aí eu digo, tudo bem. Tudo bem. Eu sou incansável. Um dia eu só vou ficar satisfeita quando o pessoal do Zabelê entender o que eu estou cantando, né? E até que entende, porque teve a final do forró feste aí e viu uma galera do Zabelê. Então, o pessoal curtiu, foi bem bacana. Então, aos poucos, eu estou convencendo a galera do Zabelê que o que eu canto é uma coisa normal e que é bonito. O mundo enrola reio de cangalha Eu tenho pra vender quem quer comprar Polo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Eu tenho moleque alímpica nela Moleque sai daqui e deixa trabalhar Dezé saiu correndo pra feira dos pássaros Foi passando o mundo pra todo lugar Eu comecei querendo cantar com trio de forró, mas a bomba, triângula, safona, tudo Só que eu não conseguia amarrar um grupo, sabe? Uma coisa escorregadia, sei lá Não conseguia, a gente tentou montar grupo em todo canto Em montar, em Zabelê, em Monteira A gente tentou montar grupo, não conseguia Em Recife, em todo canto Em João Pessoa, a gente tentou montar grupo e não conseguia Aí Romério malhou no violão, né? Só fez reavival que ele já sabia Aí malhou, malhou, malhou e pronto Ficou Sandra Belê e Romério Zé Feirinha Só que aí depois, beleza, pra um teatro e tal Mas quando ia pra um palco maior A gente sentia falta de mais pessoas, né? Aí depois Everaldo foi ver o show Zé do Norte Aí disse, mas rapaz, me chama também pra essas coisas, tá? Não sei o que E aí, e... É, só me chama pra fazer Projetos de Zabelê e tal Aí a gente, eita, Everaldo Né? Que massa Aí depois, a gente sentiu mais falta de outra percussão Aí Sandrinho Dupan Sandrinho Dupan é Everaldo Toma o link de cá O nome de Edmilson que tá ali E a gente saiu juntando Esse grupo surgiu dessa forma E assim, por enquanto a gente não quer mudar não Tá muito bacana desse jeito Sem dor de cabeça Uma aceitação bem bacana Tem um sanfoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zé fã de fucina fazendo renda E o rouco do fole sem parar Tem um sanfoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zé fã de fucina fazendo renda E o rouco do fole sem parar A gente traz pro público uma coisa Que as pessoas não tem muito acesso Pink Floyd, essas coisas Maria Rita Tem gente que não quer nem saber Mas quando a gente traz e faz essa misturada Aí o pessoal gosta O pessoal se reconhece É, sim, é O pessoal se reconhece É tanto que rouqueiros gostam Eu já tenho um CD Um CD Nordeste Valente E já tá no finalzinho E a gente tá com um projeto novo Aí, e tem propostas Pra gente fazer zé do norte Porque toda vez que a gente faz um show As pessoas ficam perguntando Tem CD disso? Como é? Então a gente tá pensando em fazer Agora são projetos Mas eu acredito que ano que vem Eu esteja com um CD novo Shows, foi bem corrido esse mês Foi bem corrido A gente fez Recife, fez aqui E os próximos shows serão Dia 22 de agosto Aqui no Sesc Centro Vou fazer João do Vale 1, 2 e 3 de agosto Em Recife, fazendo zé do norte E os eventos Eu não tenho muito É, muita agenda marcada Pra longa data O pessoal chega muito Dois dias antes Três dias antes Sabe? Aquela correria Pra gente juntar todo mundo Pra desmarcar o que marcou E a gente tem levado dessa forma Porque não tem como ser Ainda de outra Não pode me alcançar 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 Lembrando que no próximo domingo Tem Itararé especial Com a talentosa Sandra Belê Logo após o 6 e meia na TV A gente volta a seguir Com Elba Ramalho Falando do seu novo álbum Não saia daí E aí